E aí galera, beleza? Aqui é o TV Streaming, só pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui com aquele... fuja. A gente tem que fugir do lugar que a gente tá. A gente tá num lugar que eu nem lembro o que é, mano. Eu nem lembro o nome do mapa. Mas vamos lá, minha amiga Mukase. Me segue aqui, porra. Escape on Shards, Opti-Toy-Toy-Troon. Olha aí, não entendi nada. É pra fugir do quarto da criança. Vamos embora. Pra fugir do quarto da criança. Então a gente tá tipo... A gente tá num tipo Toy Story. Meu Deus. E meu cachorro tá lá dentro aqui, bravo. Uau, uau, uau pra ele também. Meu cachorro tá bravo. Ele é meio bravo. Ele acontece, ele tá meio animado hoje. Por que eu escorreguei e morri no mapa? Gente, acabei de ver teu cachorro aqui. Viu meu cachorro como? Olha ali, você vai ver. Isso é tipo Toy Story? Não sei, não tenho certeza. Olha aí, olha pra cima. Olha pra cima. Tá lá na sua cabeça. Ah, não tá. Não apareceu pra mim que você tentava. Espera aí, fica parado aí. Eu não, vamos embora isso aqui. Ah, eu tô indo. Se eu ficar aqui, você vai me matar. Meu Deus, eu caí de novo. Vamos, a gente quer dar uma primeira fase. Cara, isso aqui é... É a fase 1, Munguiz. Tipo, não é a fase 5 que a gente tá preso. É a fase 1. E tem um craque gigante. Oi, moço, tudo bom? Tava vendo o Chihuahua ali do outro lado? Hã? O Chihuahua? Bom, galera. Então, eu não quero ficar uns presos aqui. Mentira, são sempre pra onde ir. Munguiz, me ajudem pra onde ir. Não, eu fiquei preso aqui não. Eu tô indo embora, por sinal. Tá louco. E o caminho aonde? Caminha aí, eu tava seguindo o caminho errado. Eu não sabia. Boa, Jê. Como foi esperar? Olha, tem um cara deitado aqui. Meu Deus, é um Lego. Não, o que é isso? É um Lego? Não, isso é um cara do Roblox. Eu tô falando daquele Chihuahua ali na parede. Olha aquele Chihuahua ali na parede. Meu Deus, aquele Chihuahua deve ser muito bravo. Meu, deve ser, deve ser top. Sabe um cachorro que é massa? Um Pinch. Hã? Um Pinch? Já tinha. Sabe um cachorro que é bem massa, bem dócil? Qual? Um Lulu da Pomerânia. Esse aí é bravo. Esse não é dócil não, galera. Esse aí, esse não irrita ninguém. Esse é bem calmo. Meu cachorro era assim, galera. Quando eu fui pegar ele lá, ele tava tipo, me adota, me adota, sou bonzinho, sou bonzinho. Eu peguei ele no colo. Virou diabo. Eu tô em minha casa. Já mijou na minha cama, já mijou no sofá da sala. Muito bem, muito bem. Esse cachorro aqui, não, no começo eu peguei ele. Só quietinho, só quietinho. Não vou fazer nada de errado, não. Só quietinho. Pega ele no colo. Pega ele no colo. Meu Deus, velho. O que é isso que eu tô fazendo aqui? Você tá tendo uma guerrinha com os caras aí? Eu acho que eu tô, hein. Tá caindo uma bala de fogo. Meu Deus, eu tô vendo aí. A gente tá tipo no quarto do Toy Story. Eita, meu Deus, não cai. Não cai de onde? Não cai, seja de onde for, não caia. Meu Deus. E esse fogo aqui, mô? Então, é uma bala de fogo, meu cara. Ok, é uma bala de... Você não me avisou que é uma bala de fogo. Eu falei antes de você morrer, tá? Bala de... Você não me avisou que é uma bala de fogo, mano. Tipo, você não me avisou da forma que tem que avisar. A gente tá vendo, é uma bala de fogo mesmo, cuidado. Ela vai e volta, ela vai e volta. Então, ela vai e volta e volta. Três vezes. Exato, ela é poderosa, a bala de fogo. Ele se acalmou, ele deitou. Meu Deus, é um milagre. É um milagre? Ele tá destruindo o tapete do meu quarto, galera. Eu tive uma guerra nesse mesmo tempo, que deu um corte. Tem que confessar, tem uma guerra aqui. Passa aí. Eu vi. Passa aí, meu? Você veio passando? Eu vi. Passa na vergonha. Tá aqui do meu lado, né? Passou tudo que tá aqui do meu lado. Passa aí muita vergonha aqui. Ok, vamos voltar. Tem até o feet spinner aqui no chão. Aonde? Aqui do meu lado. Você passou do meteoro? Passa aí, ué. E qual momento que se pula? Quando ele desce, aí você vai. Ok, ele sobe e desce. Passa aí. Só? Verdade, irmão. Eu tô igual... Meu! Eu vou te esperar aqui, que eu acabei de rolar. O que é o quê? Eu vou te esperar, pra você ter a mesma visão que eu tive aqui. Ai, eu ca... Bom, parece que vai demorar mais do que... É, minha visão vai demorar um pouco de ser concluída, porque eu caí. E caí nesse jogo aqui, galera, não é legal. Você volta muito tempo atrás. Eu tô até tranquila. Tranquila? Eu tô, tipo... Na verdade, eu tô muito preocupada. Tô tranquila. Tô bem tranquila. Meteoro vai e volta. Vai, Meteoro volta. Vamos passear. Tá quase lá. Eu escorreguei muito por pouco. Eu tô na fase 4 ainda, meu Deus. Jay, eu tô te esperando aqui na frente. Entendeu? Eu vou entender. Eu quero entender o que tá acontecendo aí. Você tá no checkpoint. Você tá no checkpoint da minha frente. Passa pelo dominó, já? Meu cara, passa aí. Eu tô aqui na sua frente. Eu tô aqui esperando. Meu Deus, você tá... Nossa, você tá... Você tá... Você tá em outro jogo. Não, não. Tá no filha facilite, com o seu computador aí? Tô. Tô consertando aqui o meu computador, que eu quebrei uma tecla. Meu Deus. Tem um rato gigante aqui. Ih! Tem uma rata aqui. Era o rato mesmo que era pra tu esperar. Era o rato mesmo que era pra... Por que o rato passou na frente? Ué, pra onde que eu vou? Pra que lado? Ah! Tá complicado isso aqui, hein, galera. Porque eu caí. E quando cai, você volta pro dominó, onde a Mookay exatamente tá, né, meu irmão? Não, eu tô aqui no rato. É bom que a Mookay se passa primeiro na armadilha lá e ativa pra mim. Oi, Mookay, vai na frente. Claro, depois que eu ajeitar aqui o meu teclado. Vamos. Boa. Ajeitei bem. Ajeitei bem. Como você tá ajeitando esse teclado? Vou de mim te pegar a palavra. Ai, meu cara, acabei de destruir uma tecla. Eu tô tentando fazer a tecla voltar a funcionar. Ok. Eu acabei de destruir a minha vida aqui. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo meu parkour, entendeu? Olha, eu tô com várias bolas de ping-pong aqui, irmão. E você tá presa muito atrás? Porque daí eu vou sentir sua falta da minha amiga. É, eu tô com o meu ratão aqui. Eu e uma amiga... Sturt Little. Você quem? Eu e uma amiga Sturt Little. Meu Deus, não pode ser ela. Eu vou ser o Sturt. Você ainda tá preso no Sturt Little. Meu Deus, eu tô pulando os queijos dele. Tá no skate? Eu também tô. Meu Deus, filha de espina, como é que eu vou passar isso aqui? Ah, girando, né, Jay? Meu, pior que os checkpoints daqui são muito longe um do outro, né? Mano, o... Meu Deus, ok, o skate mata. Mano, e o filha de espina? Pisei, passei. Não sei como passei o filha de espina. Eu vou saber na hora que eu chegar. Será que eu vou passar por cima das peças de xadrez? Em cima dos peões? Meu Deus, é muito rápido! Passei. Meu Deus do céu. Mano, cadê você? Ué, não é pra parar pra passar na peça de xadrez, não? Passa por cima, Monquês. Por baixo, não. Vai dar... Por cima, isso. Pulando certinho. Olha como eu vou. Olha como eu vou. Tem que dar uma olhada pra trás agora, galera. O cachorro é meio bravo. Ah, não! Marco o íris. Bonitão. Eu caí. Não é pra pular na bola, não é? Não. Eu pulei na bola. Eu também pulei na bola. Prazer, João Vitor. Pulei na bola também, morri. Pulei na bola. Pensando que era pra pular na bola. Mas não era pra pular na bola. É pra não tocar nas bolas. Ok, checkpoint. É... Sair da mesa. Tem umas cartas aqui. Olha aquele jogo de cartas. Meu Deus! Tem uma linha verde no chão que eu não vi. Galera, eu só brincai da ver linha verde no chão que não são vistas. Na verdade, você é assim, Jay. Ah, não. É só o que ela viu aí, ó. O que eu passo de duas listas sem ver. Meu. E agora? Aquele momento que ela para a cara, eu já tô vendo. Ele tá aqui. Jay, eu sou o rei do mundo. Olha pra mim. É? Eu tô passando aí. O problema? É, beleza. Eu passo na frente. Eita, deu um bug jump na sua cabeça. E quem é aquele cara ali? Ih, cara. Acho que tem um cara de parada. Nada. Essa é a galera que passa, tipo, oito horas pra passar do jogo. Daí eles saem de casa, vão na cozinha. Não, eu tô falando daquele cara gigante ali, ó. Ih, rapaz. É o menino do dono do quarto. Não é esse mesmo que eu tô falando. É ele mesmo que eu tô falando. O menino gigante ali, ó. Meu, é gelatina. Quem? Isso pra mim é gelatina. Uh! Tô chegando aí. Abelhas em todo o tempo. É pra não tocar nas abelhas, o objetivo? Não, é pra tocar nas abelhas. Ah, pra tocar em todas aqui. Morri! Mentira, morri não. Por que eu não confio na mão case? Botei um M&M aqui. Eu tô cheio de lápis aqui. Não tem como passar. Ah, passei aí. Oh, ele tem uma régua. Olha que bonitinha essa régua, galera. Eu vou dar um beijo no M&M. Será que a gente vai entrar dentro da boca dele? Entrada da boca dele? Não sei. Ah, eu sabia! Ok, galera. Eu vou ficar por aqui. Se eu entrar na boca dele, vai dar tudo errado. Ah, ele é cheio de cara, hein. Entra na boca dele. Lá vou eu! Meu! Eu fui engolido. Meu Deus, ele tem cara mesmo? Cadê? Não tem cara nenhuma, não? Tem não. Tô zoando. Uou! Garganta baixa, hein? Garganta baixa. Meu Deus, o cara tem uma garganta grande. Aqui, chegamos dentro. Olha o que ele tá comendo, mano. Fala pra você, eu tô com fome. Ele comeu hambúrguer, uma pizza... Não, uma fatinha não. É seis fatinhas de pizza. Fala pra você, eu tô com fome, João. Ele comeu um creme crack, que é o checkpoint dele. Dois donuts. Três... Como é o nome desse bonequinho aqui, mano? Um cachorro quente aqui, ó. Vamos, como é o nome desse bonequinho? É boneco de gengibre. Boneco de gengibre, comeu três. Comeu um cachorro quente, maior que minha vida. Comeu bem. E comeu inteiro, porque ele não mastigou. É aqui que ele caga, hein? Não sei, mano. Agora é a hora que a gente pergunta. Pra onde a gente vai? Pisar na amarela. Pisar na amarela. Tem que pisar. A gente passou pela amarela, tem que pisar na amarela. Que amarela, mano? Na linha amarela. Ok, linha amarela. Ah, entendi. Meu Deus. Beleza, linha amarela da hora. Beleza, eu passo. Linha amarela, salva... Salva vidas. Você pisou? Meu Deus. O que foi? Pisei na linha amarela. Linha amarela, Jay. Linha amarela é o que? Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Acabou. Acabou. Fiquei até triste. Acabou o quê? Minha linha amarela. Ela fala linha amarela pequena. Eu fiquei preso, mano. Eu morri na linha amarela. Tá falando sério? Eu tava indo mó bem. Eu espoeguei. Uma hora aqui. Ah, eu caí de novo. Eu sou tão profissional da linha... Eu sou tão profissional da linha amarela. Não, eu que sou bom no senhores linha amarela, e eu caí. Ah, tem várias linhas amarelas aqui, Prancer. Eu caí, mano. Não faz ideia da linha amarela que tem aqui, Jay. Que linha amarela? Passei. Tô te esperando. Passei. Ok. Ah, eu tô te vendo... Tô te vendo com um pontinho lá embaixo. Como é que sou precioso? E aí, Jay? Você caiu, mano. Cara, eu não preciso subir osso. Me observa. Ah, tá. Eu tava tentando escalar. É só pra... Isso é uma escada gigante. Entendi. É uma escada gigante de osso. Escada gigante de osso. Ok, legal, legal. De osso. É isso mesmo. De osso. Ok, passei. Cheguei em topo? Cheguei em topo. Beleza. Checkpoints agora. Passei de um. Passei de outro. Lasers! Você é bom de lenha... Por que tem isso dentro da barriga dele, hein? Agora o que eu... Me chama de sistema digestivo, um case. Até passei mal aqui. Passei. Ah, na minha barriga. Na minha barriga, então, 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 com laser? Vamos, qual é a ordem? Achou isso aí. Vamos, se eu... Não consigo nem passar do laser. Você ficou preso no laser pra mim já tava terminando o mapa. Não consigo nem passar do laser. Ah, mano. Tá pensando o quê? Ok, eu vou ter que descobrir por mim mesmo como é que passa disso aqui. Não é bom ser independente dele? É, porque minha amiga ficou... Morri! Eu vou acertar isso aqui à esquerda. Difícil! Acertei. Nossa, que susto. Direito agora, galera. 33% de chance de acertar. Acertei. Meu Deus. Passei da parte mais difícil do mapa. Mas, cara, eu tô preso na parte mais difícil. Tá dizendo pra mim que é a parte que eu tô refácil. O laser eu passei primeiro. É, eu tô preso aqui. Você tem noção, eu passei dois em dois. Qual que é a combinação aqui, gente? Combinação do quê? Ah, meio esquerda e direita. Vai confiar? Eu vou, porque eu ouvi você falar de esquerda direito. Onde é que eu tô, mano? Mentira que eu tô, não tô pensando. Nossa, tô muito na privada. Tá no bumbum dele, né? Tô. Bonito aí? Não. Você vai ver. Vai chegar a sua hora que você vai ver isso aqui. Eu tô aqui. E eu tô bugando que eu tô aqui. Tá no tobogã, velho? É, acho que tá no tobogã. Ele tá tomando banho, não sei o que ele tá fazendo. Minha imaginação tá fértil nesse momento. Tá horrível isso aqui, mano. Eu não sei se era pra ter pego algum tipo de speed, galera. Porque eu tô bem devagar nesse lugar. Eu peguei speed. Ai, eu tô no meio da bosta. Ai, meu Deus. Ui, ai, meu Deus. Eu saí pela bunda dele. Eu saí igual um peido. Ok. Você pegou um speed, uma velocidade? Por que eu não peguei, não? Eu saí igual um peido, meu Deus. Agora eu tô indo pra dentro da privada. Você pegou? Tô dentro da privada. Acertou o gol! Ah, entendi agora. Sua esgota abaixo. Beleza. Eu tava descendo andando, galera. Tem que descer voando. Eu saí igual? Porque tinha um esgoto. Hã? Ô, eu te passei, foi? Passou. Eu fiquei descendo aqui no tobogão andando. Não era pra descer andando. Era pra descer no esgoto. Ai, meu Deus. Eu saí deslizando. Acabei de sair do esgoto aqui, ó. Nasci um da ver eu sair. Eu acho que eu vou ganhar primeiro, hein? Olha como eu tô chegando primeiro. Meu Deus. Ela não ganhou isso aqui por causa... Eu não ganhou, não. Porque eu dei o código pra ela. Não devia dar o código. Tá, 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 tá. Mas, galera, pra ganhar a verdade, tem que pegar a coisa... Eu vou atrapelar ele! Caraca. Vocês viram isso, galera? Eu que dei o código pra ela. Oi, eu dei um carro também. Ninguém um carro não. Pega aí. Vem. Vem aqui. Não, vem aqui você. Vem pegar você aqui. Eu vou pegar você aí. Eu vou pegar você aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos terminar o vídeo que a Mookays me pega, né? Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. A Mookays não vai conseguir me pegar, porque ela é muito ruim nesse carrinho de corrida. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Márcio. Fui.